já era já era já era poxa era isso? é isso é a forra viu? então o tempo todo que eu estou com ele aqui vou usar Jiu Jitsu, esgrimando tem que ser aqui, isso eu estou no amor geralmente chega não chega não não estou com a mão preparada fala ai pescoçudo como é que é isso pescoçudo? base da palma positivo com positivo vou quebrar base da palma a pancada aqui vou deixar a nuca dar dor de cabeça base da palma acerta vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá quem está gastando mais energia aqui? esse é o momento quando ele estiver exausto eu entro eu não entro na primeira se eu entrar na primeira ou na segunda vou botar aqui que eu tenho 56 anos estou na rua ele tem 20 olha e aí vai lá vai lá vai lá vai lá